Alô, varandeiros! Pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. E tudo se confirmou. Fernando Diniz não é mais o treinador do Santos Futebol Clube. A diretoria definiu pela saída do treinador Fernando Diniz. Claramente não existia mais nenhum clima para a permanência do treinador Fernando Diniz, que sai do Santos deixando o clube em uma situação delicadíssima no Campeonato Brasileiro. O Santos que já tem o Z4 muito próximo do seu retrovisor. E alguns nomes começam a despontar como favoritos para assumir o cargo de treinador do Santos. Abel Braga é um dos nomes fortes para assumir o Santos nesse momento. Carilli é o segundo nome. E a manutenção do Marcelo Fernandes também é uma outra possibilidade. Por tudo aquilo que eu apurei, são os três principais nomes para assumir o Santos Futebol Clube. A diretoria procura um treinador que tenha características diferentes do então treinador Fernando Diniz e também do ex-treinador Ariel Rolan. Tanto o Rolan como o Fernando Diniz eram treinadores ofensivos, que jogavam com posse de bola, com linhas altas e com a bola no campo do adversário. O Santos agora procura um treinador que consiga armar bem o setor defensivo, considerando a limitação do seu elenco. Portanto, o Santos dá um passo para trás, esquece um pouco essa questão de DNA ofensivo e busca um treinador que consiga realmente organizar muito melhor o sistema defensivo para que o Santos não fique tão exposto como víamos com o Fernando Diniz. Abel Braga é um nome muito forte na Vila Belmiro. O Carilli, que também tem muita organização defensiva, provou isso no Corinthians, pode também ser um dos nomes fortes hoje na Vila Belmiro. E o Marcelo Fernandes continua correndo para o fora. Existe uma ala no CG que é favorável à manutenção do Marcelo Fernandes. Primeiro porque o Marcelo Fernandes pode resgatar a confiança dos jovens jogadores. O Marcelo gosta muito de utilizar a base. Ele lançou alguns jogadores quando ele foi interino ainda com o Cuca. Então a diretoria entende que o Marcelo pode ser uma solução barata e efetiva para o Santos Futebol Clube. Tudo isso será discutido na reunião do CG. Hoje à noite, o Santos que vai definir o nome no dia de hoje e provavelmente amanhã fará o contato final com o treinador. É muito provável que esse processo de contratação não demore tanto como demorou para trazer o Ariel Rolan e também o Fernandes, mais ou menos 15 dias. O Santos pretende divulgar o nome do novo treinador até quarta-feira. A informação que eu tenho é que o Santos quer definir isso nos próximos dois dias. Terça e quarta serão os dias decisivos para a escolha do treinador. Se o Santos não chegar a um denominador comum por um treinador que está no mercado, ele vai realmente optar pelo Marcelo Fernandes. Está descartada a contratação de um treinador sul-americano. Muito se falou em BKSS, em outros nomes. A princípio, por tudo aquilo que apuramos, está descartada a contratação de um treinador sul-americano que precisaria de adaptação, que precisaria de maior tempo realmente para conhecer o elenco. A diretoria entende que é preciso trazer alguém que já conheça o nosso futebol, que já conheça as características dos jogadores que estão no clube. Portanto, o Santos descarta, nesse momento, a contratação de um treinador estrangeiro. Agora, falando dos três nomes, muito se falou de Rogério Senni. A informação que eu tenho é que o Rogério Senni está descartado, porque o Rogério Senni também tem uma forma de jogo bastante ofensiva. É um treinador que poderia ter muita rejeição por fato de ser ídolo do rival São Paulo. Então, o nome do Rogério Senni, que foi ventilado aí em algumas redes sociais, a informação que eu tenho é que o Rogério Senni está descartado para ser treinador do Santos Futebol Clube. Se o Rogério Senni está descartado, por que o Carilli, que também foi treinador do Corinthians, está entre os favoritos? Porque o Carilli tem um modelo de jogo defensivo, que agrada a diretoria para esse novo perfil que ela deseja como treinador do Santos Futebol Clube. Então, vamos aguardar. Agora, são três nomes favoritos. Abel Braga, Carilli e Marcelo Fernandes. Dorival Júnior é o quarto nome e ele corre por fora. Uma ala da diretoria do Santos Futebol Clube gosta do nome do Dorival e a popularidade do Dorival é grande entre os torcedores do Santos. Em várias enquetes que são compartilhadas na internet, a gente percebe que o Dorival é o nome mais querido do torcedor santista. Porém, o Dorival tem um processo contra o Santos Futebol Clube. Isso é um fator contrário à vinda do Dorival. Dorival está há mais de um ano afastado das suas atividades. Isso também joga contra o Dorival Júnior. Não é um treinador que está na ativa. Então, esses dois fatores podem atrapalhar a vinda de Dorival Júnior ao Santos Futebol Clube. Mas ele não está descartado. O Dorival Júnior corre por fora sim. Não está descartado a vinda do Dorival. Abel Braga, Carilli ou Marcelo Fernandes. Os três principais nomes do Dorival correndo por fora. Abel Braga. Abel Braga, foram várias tentativas do Santos de trazer o Abel Braga para comando do clube. Desde o tempo do Marcelo Teixeira, o Santos tenta trazer o Abel Braga e ele sempre disse não ao Santos Futebol Clube. Será que agora, em final de carreira, o Abel Braga aceitaria um convite para treinar o Santos Futebol Clube? Não sei. Será que o Abel Braga é capacitado para dirigir o Santos Futebol Clube? Não sei também. O Abel Braga não fez bons trabalhos nas equipes que passou ultimamente. No Internacional, perdeu um título quase ganho no final do ano passado. No Flamengo, foi muito mal. Ou seja, não sei se o Abel Braga seria realmente o melhor nome para esse momento do Santos Futebol Clube. Carilli. O Carilli que tem realmente uma grande expertise no sistema defensivo, mas poderia ter muita rejeição do torcedor por ter uma grande passagem pelo grande rival do Santos, que é o Corinthians. Então, é preciso ter muito cuidado para que a diretoria do Santos não erre pela terceira vez. Eu costumo dizer que se o Santos errar a escolha do treinador pela terceira vez, já pode pedir música no Fantástico. O Carilli pode sim ser um bom nome dentro dessa filosofia mais defensiva que a diretoria pretende, mas pode ter uma alta rejeição por ter treinado o Corinthians e ter sido campeão pelo Corinthians nos últimos anos. Muito se compara com o Vanderlei Luxemburgo, que também treinou o Corinthians e foi vitorioso no Santos, mas o Carilli tem uma identidade maior com o Corinthians do que teve o Vanderlei Luxemburgo. Não acho que isso, somente esse motivo, pode atrapalhar a vinda do Carilli. Futebol é um mercado bastante profissional e eu acho que isso deve ser desconsiderado, na minha opinião. Se o Carilli for a escolha, eu não vejo problema nenhum de o Santos trazer o Carilli para ser treinador. E o Marcelo Fernandes é justamente o técnico de confiança, seria a bola de confiança da diretoria do Santos para resgatar o Santos Futebol Clube ainda do treinador Cuca. Ele daria mais oportunidade provavelmente ao Ângelo e a outros garotos da base que nesse momento não estão tendo tantas oportunidades. Marcelo Fernandes é um nome muito forte dos bastidores do Santos Futebol Clube. Ao torcedor é necessário aguardar. Muitos nomes serão falados aí nas próximas horas, mas as informações que eu tenho é que os três nomes principais que a diretoria discute são esses que eu falei agora. Abel Braga, o treinador Carilli e Marcelo Fernandes e o Dorival corre por fora, sendo a quarta opção da diretoria do Peixe. E você, meus amigos varandeiros, qual a sua opção predileta para assumir o Santos Futebol Clube? Deixe aí nos comentários, quero saber a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e vem para a varanda mais famosa do Brasil. Lembrando que, excepcionalmente hoje, não teremos o programa Santos Total, que acontece de segunda a sexta, do meio-dia às 13 horas, e também não teremos o Debate Santástico, que acontece das 20 horas e 30 às 22 horas. É isso, meus amigos varandeiros. Um grande abraço para você que está ligado no Varanda Futebol Debate. Valeu, galera! Tchau!